E o bom e velho multiplayer de sofá sempre pede um jogo de pancadaria exagerada, né? Curte jogos de pancadaria? Curte quadrinhos? E o bom e velho multiplayer de sofá, curte também? Então Last Fight foi meio que moldado à sua vontade. Vindo diretamente de um estúdiozinho lá na França, esse jogo indie é o que podemos chamar de Arena Brawler. Ou, em outras palavras, uma pancadaria que lembra muito Powered Stone. O clássico da Capcom de Dreamcast. É essencialmente a mesma coisa, são 10 personagens totalmente esquisitos se digladiando em 8 arenas. E esses cenários de brigas variam de escritórios chiques, atentos aztecas e cemitérios de aviões. Os controles são simples e acessíveis. Golpe forte, fraco, defesa, esquiva e a capacidade de utilizar uma grande variedade de armamentos que surgem nos cenários. Mas o mais importante, coletar itens especiais que transformam seu personagem numa criatura destruidora. Apesar do modo campanha que contextualiza o mundo de jogo, o legal mesmo é um multiplayer local para até 4 jogadores. Caos total!